Olá, sejam bem-vindos todos. Próximo a Júpiter, Roskine Espacial transforma rochas em cometas. Confira. Astrônomos descobriram que dois terços dos objetos espaciais que transitam próximos a Júpiter passam por uma transformação e podem ser observados da Terra, apesar de gerar visões incríveis, como a chuva de meteoros Orionídeos, que aconteceu na semana passada, 21 e 22, e pode ser vista da Terra, os cometas são objetos astronômicos um tanto quanto misteriosos. Eles são compostos por gelo arenoso e, quando estão próximos do Sol, aquecem, derretem e formam caúdas, que são uma trilha de poeira e gás de milhares de quilômetros. Entender a origem e a composição original desses objetos é essencial para que os astrônomos possam compreender melhor as origens do nosso sistema solar, mas esses fatores ainda geram dúvidas aos cientistas. Felizmente, uma nova pesquisa publicada no teastropesical jornal Letters pode ajudar na resolução de alguns desses mistérios, estudados há anos. Para compreender melhor a descoberta, é preciso esclarecer o que são outros objetos astronômicos. Os centauros. Esses corpos são uma mistura de cometa e asteroide, são luxosos e cruzam as órbitas de um ou mais planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, enquanto orbitam o Sol. A trajetória desses objetos, estretanto, é um tanto irregular e acredita-se que são provenientes do cinturão de Keter, a área localizada entre Netuno e o Sol. Conforme evolui no sistema solar, eles são ejetados ou se transformam em cometas da família Júpiter, JFCS, na sigla em inglês, que sofrem a influência gravitacional do planeta. A natureza caótica de suas órbitas obscurece os caminhos exatos que esses centauros seguem para se tornarem em JFCS. Isso dificulta descobrir de onde exatamente eles vieram e para onde podem ir no futuro, afirmou Katrin Volk, membro da pesquisa, em comunicado à imprensa. Rosquinha astronômica. E é justamente sobre o que leva os centauros a se transformarem em JFCS que a nova pesquisa se trata. Os astrônomos desobriram uma região que tem o formato parecido com o de uma rosquinha e serve de porta de entrada, e transformação, desses objetos espaciais. Como reportaram no estudo, a equipe observou que, quando um centauro transita por essa região, é muito provável que se torne um JFCS dentro de alguns milhares de anos. Os centauros que passam por essa região são a fonte de mais de dois terços de todos os JFCS observados, tornando esse o principal portal através do qual esses cometas são produzidos, disse Walter Harris, coautor da pesquisa. Ainda não se sabe ao certo por que isso acontece, mas, com base em estimativas e cálculos do número e tamanho de objetos que passam pela rosquinha e podem ser vistos da Terra, a equipe acredita que cerca de um mil cometas do tipo surgiram daquele local, dos quais 500 já foram vistos da Terra. Historicamente, nossa suposição era de que a região ao redor de Júpiter era bastante vazia, limpa pela gravidade do planeta gigante. Entretanto, nossos resultados nos mostram o oposto, apontou Volk. 29p-Schwasman-Vashman O Centauro 29p-Schwasman-Vashman, SW1, descoberto em 1927, foi um dos objetos utilizados pelos pesquisadores para realizarem a pesquisa. Ele também se transformou em cometa e, quando os estudiosos descobriram isso, acreditaram que esse era um fator atípico. Mas o novo artigo publicado mostra que esse fenômeno é mais comum do que se imaginava. Dos novos centauros rastreados pela simulação, mais de um em cinco foi encontrado em uma órbita semelhante a do SW1 em algum momento de sua evolução, explicou a RIS. Os cálculos também sugerem que um objeto do tamanho do SW1 entre na rosquinha a cada 50 mil anos. Logo, é provável que essa seja a primeira vez que algo do tipo acontece desde o início da humanidade. Além disso, os especialistas acreditam que existam 70% de chances do SW1 se tornar o maior cometa já visto pela humanidade, levando em conta seu tamanho e sua trajetória. Nossos descendentes poderão observar um cometa de 10 a 100 vezes mais ativo do que o famoso cometa Halley, disse a RIS. O que achou deste vídeo conte para nós nos comentários. Obrigada a todos e até o próximo vídeo.